E foram anunciados agora poucos nomes de outros sete novos ministros que vão fazer parte da equipe que auxiliará a presidenta Dilma Rousseff em 2015. A gente conversa agora com a repórter Isabela Azevedo que tem os detalhes. Isabela, boa noite. Olá Aline, boa noite a você, boa noite a todos. Foram anunciados agora há pouco sete novos nomes que vão ocupar o comando dos ministérios durante o segundo mandato da presidenta Dilma Rousseff. Assume a pasta dos transportes Antônio Carlos Rodrigues, ex-senador da República pelo Estado de São Paulo no lugar de Paulo Sérgio Passos. Gilberto Occhi, atual ministro das cidades, vai para o Ministério da Integração Nacional no lugar de Francisco Teixeira. Miguel Rousseff, ministro do Desenvolvimento Agrário, assume a Secretaria-Geral da Presidência da República no lugar de Gilberto Carvalho. E a pasta do Desenvolvimento Agrário fica com Patruza Nanias, que foi ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome durante o governo Lula. O outro ministro anunciado foi o da Previdência Social. Assume Carlos Gabas, atual secretário executivo do órgão, no lugar de Garibaldi Alves. Pepe Vargas, que já foi ministro do Desenvolvimento Agrário, será o novo ministro da Secretaria de Relações Institucionais, no lugar de Ricardo Berzuini, que assume a pasta das comunicações no lugar de Paulo Bernardo. Em nota, a presidenta Dilma Rousseff agradeceu a dedicação daqueles que estão deixando o governo e daqueles que estão trocando de ministério. A posse dos novos ministros está marcada para o dia 1º de janeiro, depois da posse da presidenta Dilma. E até quarta-feira, a presidenta deve anunciar os nomes que faltam para ocupar a equipe dos ministérios para o segundo mandato. Isabela Azevedo, muito obrigada pelas informações ao vivo.